Através da estrada municipal Romualdo Guares, que conecta a comunidade São Caetano à cidade de Pato Branco, cerca de 60 famílias encontram um meio seguro para se deslocarem diariamente. Foram pavimentados 5,7 quilômetros de via. A obra, que teve início em dezembro de 2022, teve desafios. Ela tem um diferencial por conta que os outros asfaltos que foram realizados aqui no município, já existia uma base, que essa base era o calçamento. E esse calçamento aqui que vai ser entregue hoje, oficialmente para a comunidade, ele não tinha nenhuma base. Então a estrada era de terra e o município colocou a base, que seria o rachão, a graduada, para depois receber o asfalto. Então ela é uma obra muito mais complexa. E aqui a nível de região, de estado, pelo que o pessoal do estado esteve visitando a nossa obra, é uma obra inédita aqui também, na região aqui do Paraná. O presidente da comunidade São Caetano avalia o resultado da obra realizada. A nossa obra ficou perfeita. Você vê assim, uma obra perfeita, uma base nova, que ninguém conhecia a ser feita essa base. E saiu uma base nova, muito boa a base nossa, o asfalto está muito bom, está muito tranquilo. Os gestores municipais destacam quais foram os principais objetivos que justificaram o investimento na estrada. Nós estamos cumprindo uma promessa, porque aqui tinha uma promessa 30 anos atrás de trazer o calçamento. Nós tivemos a felicidade, o carinho, o amor aos nossos produtores de trazer asfalto, dar dignidade, dar o respeito que eles merecem. Ele vem como uma projeção que foi feita lá no começo da gestão e que está sendo executada e nesse momento entregada para a comunidade. A obra demandou um investimento de pouco mais de R$ 4,718,00, sendo um milhão proveniente do governo do estado, através de convênio com a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná. O secretário de Planejamento do estado, Guto Silva, esteve no evento de entrega da pavimentação. Uma obra que realmente está muito linda, uma obra de engenharia de primeira qualidade. Parabéns para o Vitúrto do Pato Branco, parabéns aqui aos moradores de São Caetano que vão ganhar esse presente no final do ano. Outras comunidades do município também serão contempladas com a pavimentação asfáltica. O próximo compromisso do nosso prefeito Robson é na comunidade do Bela Vista, em torno de 7 quilômetros de asfalto. Lá já tem uma base, já tem um calçamento, então a gente acredita que vai ser uma obra muito mais fácil, muito mais rápido de ser realizada e economicamente também, uma obra mais fácil para a gente estar concluindo. Além da pavimentação asfáltica, a comunidade São Caetano foi presenteada com a reinauguração da UBS local, visando aprimorar o atendimento médico na região. Ela faz parte da equipe da Estratégia de Saúde da Família da UBS do São Roque Shopping. Então a equipe da Estratégia de Saúde da Família, uma vez por semana, vem prestar atendimento aqui a esta população. É importante porque aí as pessoas não precisam se deslocar. Nós temos os agentes comunitários que visitam as casas e que dão então essa cobertura e essa assistência, o cuidado das pessoas aqui dessa região. Obrigado.